Pessoal, eu estou cozinhando o leite lá da Chacra, hoje eu vou fazer um creme com banana Vou usar um litro de leite, cinco bananas na Nica, dois flãs, um de baunilha e um de coco Vamos lá? Eu fervi ele, agora eu vou deixar esfriar e vou bater as cinco bananas com um litro de leite Olha aí pessoal, cinco bananas Reservei uma xícara de leite para dissolver os dois envelopes de flã Olha aí, agora vamos misturar Aquela xícara que eu dissolvi os dois flãs com aquele creme de banana Eu segui o que fala na caixinha, depois que levantou a fervura, fiquei mexendo por dois minutos Nesse tempo coloquei uma caixa de leite condensado Agora vou retirar do fogo, esperar esfriar, levar para a geladeira e servir E agora vamos enfeitar o nosso doce Agora é só saborear Ficou muito bom Ficou muito bom